Oi pessoal, boa tarde! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito da toxoplasmose, que ainda é uma doença que pega nós mulheres de surpresa e que a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente quando a gente pensa em engravidar. Então a gente vai estar falando um pouco desse conceito, quais são os sinais e sintomas, quais as precauções que temos que ter. Então, conceituando a doença toxoplasmose, ela é uma doença infecciosa congênita ou adquirida, causada pelo protozoário chamado toxoplasma gondi, que são encontrados nas fezes dos gatos e outros felinos. E homens e outros animais também podem hospedar o parasita. Então, a gente entende que o ciclo da doença é dessa forma. Os gatos comem os ratos ou as aves infectados com o protozoário toxoplasma gondi, causador do toxoplasmose. Então, vocês verificam aqui que é onde ele está inoculado nesse felino. Esses protozoários, eles desenvolvem no intestino do gato infectado, que durante um período da vida, ele elimina cistos nas suas fezes. Em seguida, esses cistos podem contaminar o meio ambiente, no caso da água e dos vegetais. Aqui, vocês percebem que essa galinha, ao beber água ou comer os vegetais contaminados, outros animais, como bois, galinhas, também ficam contaminados. E a gente verifica que quando o homem come a carne ou a verdura contaminada, com os cistos, ou bebe água contaminada, ele desenvolve a toxoplasmose. E aqui a gente verifica que nas grávidas, o bebê pode ainda ser afetado. Então, qual é a prevenção para a gestante? Procurar beber sempre água fervida, filtrada ou mineral, evitar a água de procedência desconhecida, evitar comer carnes cruas ou mal passadas, nessa fase de gravidez, lavar muito bem os legumes e verduras, de preferência aos vegetais, da preferência no caso para ingerir vegetais cozidos, não permitir que o gato coma ratos ou outros bichinhos, principalmente desse felino que gosta, que tem carinho por ele, que tem ele dentro de casa. E durante a gravidez, evitar o contato muito próximo com gatos de rua, aquele animal que você não sabe a procedência, se está vacinado e assim por diante. Então, ter esses cuidados. E quais são os principais fatores de risco da toxoplasmose? Bom, qualquer pessoa pode ser infectada pelo parasita da toxoplasmose, mas alguns fatores de risco aumentam nessa contaminação. Como, por exemplo, pessoas AIDS, HIV, como ele tem o sistema imunológico muito debilitado, essa pessoa torna mais vulnerável a ação desse protozoário. Pessoas que fazem quimioterapia, por estar sob o tratamento de quimioterapia, no caso, ele vai afetar a resistência do organismo dessa pessoa. Pessoas com uso de medicamento, como algum deles, podem causar prejuízo ao sistema imunológico, então tem algum medicamento que diminui a sua imunidade. E durante a gravidez, se a mulher tiver sido diagnosticada com toxoplasmose, o tratamento específico pode reduzir a chance do bebê e nascer com a doença. Então, como que é a fisiopatologia do toxoplasmose gondi? Ele é unipresente em pássaros e mamíferos. Esse parasita intracelular, ele invade e multiplica assexualmente, como um taquizoito, dentro do citoplasma de qualquer célula que contenha um núcleo. Vocês vão observar logo em seguida, numa figura onde eu mostro para vocês como que é, né, que esse parasita, ele se multiplica. Então, quando a imunidade do hospedeiro se desenvolve, a multiplicação das citas dezoitas cessa e forma-se os cistos nos tecidos, que persistem do aumente durante anos, em especial no cérebro e nos músculos. Então, as formas de aumente do toxoplasma no interior do cisto, eles são denominados bradeszoitas, né. Então, essa produção sexual do toxoplasmose gondi, ele somente ocorre no intestino de gatos. Já os oscitos, ele é resultante de eliminado das fezes que permanecem infectantes por meses em uma terra úmida. Então, aqui vocês observam que nesse ciclo, né, de vida do toxoplasmosa gondi, né, ele tem aqui a sua fase de transmissão transplancetária, né, aqui ele pode ocorrer durante a transfusão e transplantes e aqui ele está, né, no estágio de infecção ou estágio diagnóstico, que são todos esses círculos azuis. E o vermelho, que é onde pode ser na hora da transfusão e do transplante, aí através dos cistos nos tecidos, né, que é a ingestão pelo gato, pelo rato, pelo porco, ovelha, né, e aqui nas fezes estão os cistos, né, que vai fazer essa multiplicação. E ter um cuidado na questão de alimentos e objetos contaminados, né, através do toxoplasmose. Então, o ciclo de vida do toxoplasma, né, a gente percebe que os únicos hospedeiros conhecidos definitivos para eles são os membros da família felinos, né, no caso dos gatos domésticos e seus parentes. Já os ossitos, eles são eliminados nas fezes dos gatos. Uma grande quantidade é eliminada, mas normalmente só durante uma ou duas semanas. Já os ossitos, eles demoram de um a cinco dias para se tornarem infectantes. Antes disso, ele não faz nenhum tipo de contaminação. Os gatos reinfectam pela ingestão desses ossitos que são esforulados. Já a questão da terra, água, plantas ou areia que o gato, né, tá ali fazendo as suas necessidades, ele torna infectantes por causa dos ossitos que são depositados ali. Os hospedeiros de natureza, como pássaro, roedores, animais selvais e animais criados para consumo de seres humanos, eles infectam-se após ingerir materiais contaminados. Então, se você vai consumir, né, uma carne dessa, mal cozida, né, mal passada, e se ele estiver contaminado, você pode ter o risco de ser contaminado pela doença. Os ossitos se desenvolvem em tazigoites logo após a ingestão. Eles se espalham por todo o corpo e formam cistos textuduais no tecido neural e muscular. Os gatos se infectam após consumir hospedeiros intermediários, contendo cistos textuduais. Já os seres humanos podem se infectar pela ingestão de carne mal cozida, que contém esses cistos. E também pode se infectar pela ingestão de alimentos ou água contaminada, através de fezes de gatos, né, ou outros materiais contaminados por fezes, né, que geralmente, quando você está ali descalço, que pisa nessa terra, né, e às vezes ali era um lugar onde gato, cachorro, muitas vezes brinca e ali, ao defecar, né, e esse animal estiver infectado, você pode ser contaminado nesse momento. Raramente a infecção nos seres humanos é decorrente de amortransfusão ou transplante de órgão. Até porque, né, essas duas fases aí, tanto na transfusão quanto no transplante, ele é rigorosamente, né, avaliado no laboratório e é praticamente impossível, né, que seja realizado transplante e também amortransfusão, né, e que tem alguma contaminação. Então, o laboratório é muito rigoroso nesse sentido. E raramente ocorre, né, a transmissão transplacentária de mãe para o feto. No hospedeiro humano, os parasitas formam cistos tessiduais mais comumente no músculo esquelético, no miocárdio, no cérebro e nos olhos, que são os principais órgãos que serão acometidos. Então, isso aqui é para vocês observarem como que esse ciclo, né, que pode acontecer aí a transmissão, no caso, transplancetária, aqui que vocês estão vendo, né, a formação do bebê, né, aqui através dos cistos fecais, né, que o pássaro ou esses animais podem estar contaminados, também através do taquizoitas, né, e também os cistos tessiduais, afetando aí geralmente, nesses órgãos que a gente acabou de dizer, inclusive, o coração. No que diz respeito à infecção, ele pode ocorrer através de ingestão de ocitos, de cistos tessiduais, transmissão transplancetária e transfusão de sangue ou transplante de órgão. A ingestão em alimentos ou águas contaminadas com fezes de gato é o modo mais comum da infecção oral. A infecção também ainda pode ocorrer ao se ingerir carne crua ou mal cozida, contendo cistos tessiduais, nem geralmente carne de carneiro, polo ou raramente bovina. Depois dessa ingestão, né, dessa carne que está aí presente de cistos ou ocistos, né, eles são liberados e espalham pelo corpo. Essa infecção aguda, ela é seguida pelo desenvolvimento de respostas imunes, protetoras e pela formação de cistos tessiduais em vários outros órgãos. Então, a transmissão da toxoplasmose, ela pode ser por via transplancetária, que é de mãe, né, se for infectada, ou se a imunossupressão reativar uma infecção anterior durante a gravidez. Então, para o feto é extremamente raro, né, rara que mães imunocompetentes com história de toxoplasmose. A transmissão pode ocorrer por transfusão de sangue total ou de leucócitos, ou com o transplante de um órgão de um doador soropositivo. Ao contrário, em pessoas saudáveis, a infecção congênita ou adquirida, ela pode ser reativada na retina, infecção passada, que geralmente ela é conferida, né, resistência à reinfecção. Então, aqui vocês vão observar, né, o cistos que pode estar presente tanto nas carnes, como nos ossitos depositados através das fezes dos gatos. Os principais sintomas, geralmente, né, que a toxoplasmose é uma doença que passa desapercebida, em alguns casos, porém, em pessoas consideradas saudáveis, pode aparecer sintomas como os da gripe, como dor de cabeça, coriza, dor no corpo, febre, fadiga e dor de garganta. Então, em pacientes com sistema imunológico debilitado, pode surgir aí sintomas específicos como problema de coordenação, convulsão, confusão, confusão, visão turva e, em alguns casos, até mesmo a infecção respiratória com pneumonia e tuberculose. Então, por isso, a importância, né, do exame para diagnosticar corretamente se é ou não é uma toxoplasmose. Já em bebês, os sintomas são diferentes. Alguns podem nascer com pulmões e baços anormalmente grandes, que podem sofrer também de convulsões e de amarelamento da pele, até a famosa eterícia, e dos dentes, além de graves infecções nos olhos. Vocês vão perceber, daqui a pouco eu vou estar mostrando uma figura para vocês, quando realmente é acometido a retina. Somente uma pequena parte dos bebês que nascem com toxoplasmose demonstra os sinais da doença nos primeiros dias de vida. Geralmente, esses sintomas só aparecem na adolescência. Então, essas infecções que são sintomáticas, podem se apresentar de várias formas. A toxoplasmose aguda, a toxoplasmose do sistema nervoso central, a toxoplasmose congênita, a toxoplasmose ocular e a disseminada ou não no sistema nervoso central em pacientes imunocomprometidos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de cada toxo dessa e a gente vai estar vendo a figura como que cada uma se reage. Então, na forma da toxoplasmose aguda, que é uma infecção que normalmente ela é assintomática, mas que geralmente 10 a 20% dos pacientes pode desenvolver a linfadenopatia bilateral, cervical ou oxilar discreta e autolimitada. E alguns desses, eles podem apresentar uma síndrome semelhante a gripe leve que vem com febre, mal-estar, mialgia, hepatosplenomegalia e com menos frequência apresenta a faringite que pode se assemelhar a uma mononeucleose. Já a linfocitose, a típica, a anemia leve, a leucopenia e enzimas hepáticas ligeiramente elevadas são comuns. A síndrome, ela pode persistir durante semanas, até mesmo meses, mas é quase sempre autolimitada. Já a toxoplasmose do sistema nervoso central, a maioria dos pacientes com AIDS ou outros pacientes que estejam no momento imunocomprometidos e que desenvolvem a toxoplasmose é decorrente de reativação que apresenta lesões intracanianas, maciças e realçadas com o contraste ou encefalites. Então, se vai fazer um exame que utiliza o contraste, ele vai ser observado com melhor facilidade. Então, esses pacientes têm tipicamente cefaleia, alteração de um estado mental, apresenta convulsão, coma, febre e algumas vezes ele pode apresentar déficits neurológicos focais, como por exemplo a perca motora ou sensorial, paralisia do nervo craniano e alterações visuais e convulsões focais. Então, vocês observam aqui um quadro clínico do paciente com a toxoplasmose do sistema nervoso central no recém-nascido. Ele vai apresentar aqui uma replicação ativa da placenta, que isso pode ocorrer com a paracidatemia, onde todos os sistemas fetais, exceto hemácia, túnicas oculares, inflamação e necrose de coriorrenite. E se for no sistema nervoso central, vai aparecer a inflamação perivascular, necrose e calcificação desse processo. Então, vocês observam aqui nessa tomografia, onde apresenta calcificação e no bloco ocular, a gente observa essa lesão, que aqui nessa tomografia deu para visualizar com bastante nitidez. Então, dá para fazer uma diferenciação aí nesse caso. Já a toxoplasmose congênita, que ele geralmente é uma infecção aguda primária, frequentemente ela é assintomática e adquirida pela mãe durante a gravidez. Então, essas mulheres infectadas, antes da consecução em geral, não transmitem toxoplasmose ao feto. A menos que essa infecção, ela seja reativada durante a gravidez, por uma baixa imunidade, no caso da imunossupressão, que são pessoas que fazem quimioterapia ou tem outra doença, no caso como o HIV. Já o aborto espontâneo e a natimortalidade, ela pode ocorrer também. Só que a porcentagem de fetos sobreviventes com toxoplasmose vai depender aí do quadro da infecção materna quando ela foi adquirida. Que isso geralmente aumenta de 15% durante o primeiro trimestre e que para 30% no segundo trimestre e 60% durante o terceiro semestre. Então, a gente observa que tem uma porcentagem durante a gravidez, do primeiro, segundo ou terceiro trimestre, que essa mulher pode ser acometida. A doença do recém-nascido, já na congênita, pode ser grave e, em particular, ser adquirida precocemente na gravidez. No caso, esses sintomas incluem icterícia, doença de roste, cutâneo, hepatoesplenomegalia e a tetradiné característica de anormalidade, como, por exemplo, a retinocorioidite bilateral, que são doenças que provocam na retina, pode apresentar calcificação cerebral, pode apresentar hidrocefalia ou microcefalia e o retardo psicomotor. E, nesse caso aí, infelizmente, o prognóstico é ruim. Muitas crianças com infecção menos grave e a maioria dessas crianças nascidas de mães infectadas durante o terceiro trimestre parecem saudáveis ao nascimento, mas apresentam alto risco de ter convulsões, retardo mental, retinocorioidite e outros sintomas que se desenvolvem mesmo até mesmo anos mais tarde. Então, aqui vocês observam, né, durante a mamãe na gravidez, né, a toxoplasmose aguda na gestação, né, a transmissão de mãe, né, para o feto, né, e essa toxoplasmose congente, ela ocorre quando uma gestante entra em contato pela primeira vez com o toxoplasma gondi e adquire infecção. E aí o parasita, ele se multiplica na placenta e pode infectar o feto, causando aí, né, comprometimento, né, dessa intensidade variável com predomínio aí nas lesões no sistema nervoso central e na retina. Então, a gente observa, né, que esse bebê, né, ele tem uma aparência mesmo, realmente, um aperímetro cefálico bem crescido, né, uma certa deficiência nos olhos. Então, nitidamente, já dá para observar, né, que, no caso, esse bebê, ele foi acometido pelo toxoplasmose. Já a toxoplasmose ocular, né, é o tipo, normalmente, de uma infecção congênita que, na maioria das vezes, acontece na adolescência, por volta aí dos 20 anos de idade, mas que raramente pode ocorrer como infecções adquiridas. A renite necrosante focal e inflamação granulomatosa secundária de corioide ocorre e pode provocar aí dor ocular, visão borrada e, às vezes, cegueira. E que são recorrências, são comuns. Então, vocês observam aqui, né, nesse globo ocular, onde a gente tem a presença de uma lesão cicatricial da toxoplasmose no fundo do olho, na região macular, causando aí, né, perca da visual, desculpa, visual grave. Então, por isso que a gente falou anteriormente que é um prognóstico ruim, que provavelmente essa pessoa, né, pode se ficar cega. Já a infecção disseminada e não envolvimento do sistema nervoso central, ela é muito menos comum e ocorre principalmente nos pacientes imunocomprometidos. Eles, porém, apresentam pneumonite, miocardite, menigoencefalite, polimiosite, rás cutâneo, maculopapular difuso, febre alta, calafrio e prostação. Em pneumonite, por toxoplasmose infiltrada, intersticial, pode progredir rapidamente para a consolidação e provocar insuficiência respiratória, ao passo que a endarterite pode causar infarto de pequenos segmentos do pulmão. Na miocardite, em que defeitos de condução são comuns, mas em geral assintomáticos, pode levar rapidamente à insuficiência cardíaca. E infecções disseminadas sem tratamento, né, são normalmente fatais, levando a pessoa ao óbito. Então, aqui eu mostro pra vocês essas figuras dessa tomografia, né, onde a gente pode perceber nitidamente, né, essas manchas amarelas aqui, que tá apresentando a doença. Então, para o diagnóstico, o mais importante, né, que a gente deve fazer é esse teste sorológico. No caso do comprometimento do sistema nervoso central, tomografia compatorializada ou ressonância magnética, né, e também a punção anombar, é uma forma de diagnóstico. E o diagnóstico, normalmente, ele é feito de forma sorológica, utilizando-se teste de anticorpos florescentes indiretos, né, para o anticorpo, que no caso é o IgG e o IgM. No caso do IgM específico, eles aparecem durante as primeiras duas semanas de doença aguda. E ele vai apresentar um pico entre quatro e oito semanas, que eventualmente torna-se não detectáveis, mas podem estar presentes por um longo período, como 18 meses após a infecção aguda. Então, no caso dos anticorpos do IgG, eles surgem de maneira mais lenta, né, geralmente entre um a dois meses, podendo permanecer, né, altos e instáveis durante meses e anos. Esses anticorpos específicos do IgM, com baixa do IgG, eles são consistentes com infecção recente em pacientes imunocompetentes. Já a infecção aguda, também ele deve ser suspeita se o IgG for positivo em pacientes imunocompetentes com presença de encefalite. Então, os níveis desses anticorpos de IgG específicos para toxoplasma em pacientes com AIDS, com encefalite, por toxoplasma, em geral, são baixos e moderados, mas eles podem estar, né, ocasionalmente ausentes e que não há anticorpos aí no IgM. Essas infecções passadas de uma pessoa saudável, ela produz, tipicamente, um teste negativo para IgM e positivo para IgG, indicando aí uma resistência à reinfecção. Em pacientes com retinocoroidite, desculpa, baixos títulos de anticorpos de IgG são normalmente presentes, mas já os anticorpos de IgM específicos, eles não são detectados. Então, o diagnóstico de toxoplasmose aguda durante a gravidez e no feto ou no recém-nascido pode ser difícil de ser feito, sendo recomendado aí consultar um especialista. Se a paciente estiver grávida e o IgG e o IgM forem positivos, deve ser feito um teste de avidez da IgG. Essa alta avidez de anticorpos nas primeiras 12 a 16 semanas de gravidez é essencialmente isso que vai excluir aí a infecção adquirida durante a gestação. Mas, no entanto, o resultado de baixa avidez do IgG não pode ser interpretado como indicação de infecção recente porque algumas pacientes têm baixa avidez persistente do IgG muitos meses após a infecção. já suspeita de infecção recente em uma gestante pode ser confirmada antes da intervenção por amostras testadas em um laboratório de referência para toxoplasmose. Se a paciente tiver doença clínica compatível com toxoplasmose mas o título do IgG for baixo e com título de acompanhamento de duas a três semanas depois deve mostrar aumento desse título de anticorpos caso a doença ela seja decorrente de toxoplasmose aguda a não ser que o hospedeiro esteja gravemente imunocomprometido. Então em geral a detecção de anticorpos IgM específicos em rense nascido sugere infecção congênita e o IgG materno cruza a placenta ao contrário do IgM. A detecção desses anticorpos de IgA específico para toxoplasma é mais suscetível do que o IgM em crianças infectadas congenitamente mas essa está disponível apenas em laboratório de referências especiais. Nesse caso o toxoplasma pode ser demonstrado de forma histológica o tasezoitas que estão presentes durante a infecção aguda aparecem na acoloração de gência ou de right mas dificilmente são encontrados em cortes de tecidos rotineiros. Então essas são as formas que o laboratório utiliza para fazer um corte e dar um diagnóstico preciso e que nos cistos tecidoais não distingue infecção aguda da infecção crônica. Já o toxoplasma deve ser distinguido de outros organismos intercelulares como o histoplasma e o trepanosoma cruz e o leishmania. Teste de PCR para DNA de parasita em sangue o líquor ou o líquido aminótico estão disponíveis em vários laboratórios de referência para realizar esses exames. E análise baseada em PCR de líquido aminótico é o método preferido para diagnóstico de toxoplasmose durante a gravidez. Então no caso que se suspeita de toxoplasmose do sistema nervoso central esses pacientes devem ser submetidos ao ATC de crânio com contraste ou uma ressonância magnética e pulsão lombar se não houver qualquer sinal de aumento de pressão intracraniana. A ressonância magnética é mais suscetível do que a tomografia e já o exame de líquor pode mostrar preocitose linfocítica e níveis elevados de proteína. Já a tomografia tipicamente ela mostra múltiplas lesões densas arredondadas e realçadas com o contraste aquela figura que eu mostrei para vocês lá da carastomografia anteriormente. Então embora essas lesões não sejam patogenômicas sua presença em pacientes com AIDS e sintoma do sistema nervoso central ela permite uma tentativa de quimioterapia para o toxoplasmose agonte. Se a suspeita diagnóstica de toxoplasmose for confirmada melhora clínica ou radiográfica deve ser evidente entre 7 e 14 dias. e se os sintomas persistirem uma biópsia de cérebro deve ser considerada. Então no que diz respeito para diagnosticar a toxoplasmose são esses exames e no que diz respeito a prevenção da doença é essencial lavar ou higienizar bem as mãos após manusear carne crua terra ou excreções de gatos e alimentos possivelmente contaminados com fezes de gato devem ser evitados e a carne ela deve ser cozida de 70 a 77% em graus centígrados. Então se nós observarmos e fizermos essa prevenção a gente ainda vai ter um menor número de infecção através das nossas mãos. O controle ele é realizado através de um saneamento básico e uma educação sanitária onde de alguma população que não tenha um saneamento básico que se faça alguns outros cuidados para que não haja contaminação do solo e da água. Lembrar sempre que para ter uma água filtrada ou fervida porque quando a gente faz isso a gente sabe que os ossitos eles são resistentes ao cloro então ter uma boa filtração ou ferver no caso se não tiver uma água tratada naquele ambiente de moradia evitar alimentos crus para a pessoa não ser contaminada e evitar a gestão de carnes cruas ou mal cozidas que é uma fonte também de infecção de contaminação da doença e aí eu trago para vocês para nós essa figura para a gente refletir um pouco foi você que me passou essa toxoplasmose então a gente reflete e pensa que ainda é uma doença grave que pode levar a nossa população a óbito principalmente as mulheres que estão pensando em engravidar fazer um teste é importante fazer todos os exames antes de engravidar até para não só para saber se tem imunidade referente a toxoplasmose mas outras doenças então prevenir antes é uma frase engraçada mas que realmente acontece prevenir antes do que remediar depois então se a gente tem esse todo esse cuidado e faz essa prevenção a gente tem uma população menos adoecida então essa foi alguma das referências que eu utilizei para a gente estar nesse bate-papo de hoje agradeço a todos o meu muito obrigado e até a próxima e se tiverem alguma dúvida a gente está à disposição para responder as perguntas que se surgirem ou até mesmo para alguma resposta via e-mail boa tarde e-mail Obrigado.